Hoje em dia só se ouve falar em SUV, mas essa história começou lá no início dos anos 90 com Suzuki Vitara. Mais de 20 anos depois o mercado mudou demais e o carro evoluiu muito. Só que a gente ouve pouco falar nele, né? Mas ele pode ser uma boa opção para você. O SUV está na sua quarta geração, ele vem importado da Hungria e está disponível no Brasil em 6 versões, a gente está testando a Ford Sport que custa R$ 107.990. As versões de entrada são equipadas com motor 1.6, né? Diferente, ele é aspirado, tem 126 cavalos. Já as mais caras, como essa aqui, tem o motor 1.4 turbo de 146 cavalos. É o primeiro motor sobrealimentado que a Suzuki traz para o Brasil. Esse motor é bastante moderna, ele tem injeção direta de combustível e apesar de ter 146 cavalos, que é bastante, o que chama mais atenção é o torque, que é de 23.5 kg, é um dos mais torcudos da categoria e o pico de força surge já aos 1.700 giros. O motor acaba sendo o protagonista do principal atributo desse carro, que é o prazer em dirigir. Sim, a gente tem um SUV aqui bem legal, dá para comparar até com o destaque em termos de prazer em dirigir do segmento que é o Peugeot 2008. A diferença é que aqui você tem uma transmissão automática de 6 velocidades, que é muito boa, ela trabalha muito bem com o motor, você também pode operá-la aqui pelas aletas, então você não viaja no marasmo, ele é altinho, mas ele é gostoso de dirigir, você não se sente molenga porque a suspensão é durinha, mas a direção poderia ser um pouquinho mais direta, às vezes você sente ela um pouquinho molenga em altas velocidades. O fato de o motor 1.4 ser turbo e com injeção direta contribui não só com o desempenho, mas também com a economia de combustível. O Vitara tem desempenho de 12 km por litro na cidade, 13,7 km na estrada, o que significa nota A segundo o Inmetro, esses dados são do Inmetro, e o que contribui bastante com essa economia de combustível é o sistema Start-Stop, que tem um desligamento bastante suave, você nem percebe que o carro desliga às vezes nos faróis, mas na hora de voltar ele dá um tranquinho que é até um pouco desconfortável. A entrega de equipamentos de série é muito boa, você tem itens de segurança como destaque, tem set-air bags, controle de tração e estabilidade, Isofix também é interessante, mas o que mais chama a atenção é a central multimídia, tem 10 polegadas e funciona basicamente como um tablet do sistema operacional Android. A central multimídia acaba sendo um grande destaque também do acabamento interno, que é bastante sóbrio, então ela tem a função de deixá-lo aí mais moderno. Ela é grande, ela é um destaque mesmo, só que a operação dela não é tão intuitiva, você demora para achar alguns aplicativos, até mesmo coisa simples como colocar sua música via Bluetooth não é uma coisa tão fácil de você conseguir fazer, mas o ponto positivo dela é o fato de oferecer já Waze e Spotify, que são aplicativos bem populares. O interior é bastante sóbrio e tem peças rígidas, o plástico é rígido, a única superfície macia é aqui na porta, material de camurça que também está presente no banco, que é de couro e tem até costuras vermelhas, o banco é legal. O que faz com que o interior saia aí dessa sobriedade toda é esse relógio analógico que enfeita aqui o console e também possibilidade de customizar coisas até como o material de moldura da saída do ar condicionado. Falando em customização, também dá para mexer na parte de fora, existem até 22 combinações de cor para a pintura da carroceria e do teto. Agora uma ressalva importante, se você está procurando SUV porque precisa de espaço, então é melhor dar uma olhada em outras opções porque esse não é o forte do Vitara. Para você ter uma noção, ele tem R$ 2,50 de entre-eixos e isso é menor até do que o Jeep Renegade que nem é um supra-sumo em termos de espaço. Em relação a porta-malas, existem até algumas soluções interessantes para você conseguir abrigar aí as suas bagagens, mas também não é um valor muito alto, ele tem 375 litros. Em relação a custo-benefício, nós temos pontos bons e ruins, vamos começar aí sempre pela notícia boa. As 6 primeiras revisões tem um total aí de R$ 4.110,00, que é um valor interessante em relação à categoria. O ponto negativo, em relação ao seguro, porque nas cotações que a gente encontrou no AutoCompara, o preço mais em conta está na casa dos R$ 5.800,00, então é um preço bem salgado. Para botar um ponto final nessa conversa, a conclusão é que o Vitara é uma ótima opção se você está procurando um SUV descolado e também que proporciona prazer em dirigir, mas eu sugiro que você olhe com carinho também a opção 4x4, colocando R$ 5.000,00 a mais, estão R$ 112.990,00, porque ela é 4x4,00 mais em conta do segmento. Agora, se você não liga pro Off-Road aí, precisa mesmo de um SUV espaçoso, que tenha um bom porta-malas, então é melhor olhar outras opções de SUVs e aí no catálogo da WebMotors tem diversas opções aí pra você se esbaldar. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e obviamente se inscreva no canal, porque toda terça tem um vídeo novo pra você.